O governador eleito, Tarcísio de Freitas, falou sobre a eleição e das propostas que pretende já colocar em prática. Vamos ver. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, venceu a disputa para governador de São Paulo com 55% dos votos válidos. Haddad ficou com 44%. As pesquisas da véspera indicavam uma disputa mais acirrada. A vitória de Tarcísio de Freitas foi confirmada por volta de 7h30 da noite, quando 92% das urnas estavam apuradas. O ex-ministro da Infraestrutura concorreu ao cargo depois de um pedido do presidente Bolsonaro. Filiado ao Republicanos desde março, ele venceu a primeira eleição que disputou, mesmo não sendo do Estado. Primeiro eu queria agradecer a expressiva votação dos mais de 13 milhões e 400 mil votos que nós tivemos, que nos conduziram à vitória aqui no Estado de São Paulo. Sou muito grato a todos esses eleitores e agora a gente faz um governo para 46 milhões de paulistas. E vamos olhar sempre o interesse do Estado de São Paulo. E observe que para que a gente possa trazer política pública para o Estado, vai ser fundamental o alinhamento e entendimento com o governo federal. São Paulo é o Estado mais rico do Brasil, é um Estado importante. Eu tenho certeza que São Paulo pode ajudar muito o Brasil e o Brasil também, obviamente, pode ajudar São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas nasceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1975. É formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e graduado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. Entre 2014 e 2015, foi diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no governo Dilma Rousseff. Em 2015, foi secretário junto ao Programa de Parceria e Investimentos, responsável por privatizações também no governo federal. Em 2018, foi convidado pelo presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Infraestrutura, cargo que ocupou até este ano, quando saiu para concorrer ao governo de São Paulo. O vice-governador eleito é Felício Ramut, ex-PSDB. Filiou-se ao PSD também este ano. Ramut é ex-prefeito de São José dos Campos.